E fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aguilha Diniz, eu sou a Aguilha Diniz e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês a respeito desse vestidinho aqui e também agradecer, porque gente, esse foi o pedido de uma inscrita recém-chegada aqui no canal, que me mandou uma mensagem no Instagram, o nome dela é o K. Patricia, ela é da Inglaterra, ela me mandou uma mensagem super fofinha, que fui no canal ontem, que gostou muito do nosso trabalho e quer aprimorar o crochê e acompanhar as nossas aulas. Ela gostou de saber como me mandava uma foto pelo Instagram e eu disse que ela podia mandar pra mim mesmo, que tava tudo certo. Aí ela me disse que mandava beijos e abraços da Inglaterra, abraços e beijos do Brasil pra Inglaterra. Eu fiquei muito feliz, a Patricia, ela é assinante de brasileiros, de português e brasileiros, ela fala português, a avó dela, e ela tá louca pra aprender a fazer esse vestido aqui e um outro que é muito fofo. Esse vestido, gente, ele é muito fácil de ser feito, então é uma modelagem bem diferenciada, bem legal e o principal, ele tem lista. Gente, as listas vêm com tudo, mas é com tudo mesmo na próxima temporada, na próxima estação e combinação de pontos assim também vai vir com tudo. Então, se você tá gostando dessa nossa retorno às tendências e moda e tudo mais, deixa o like, se inscreve e compartilha. Só lembrando que toda sexta-feira, às 3 da tarde aqui no canal, a gente tem live falando um pouquinho sobre moda, sobre tendências, sobre o que vai vir pela frente aí, sobre como você pode aplicar tendências de moda no crochê, como você pode começar a empreender realmente em moda e fazer o melhor, moda sob medida. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, pelo menos vai ficar por um tempo às 3 da tarde, gente, porque como aqui tá no período das chuvas e as chuvas estão sendo mais à noite, então às 3 da tarde eu consigo fazer as lives numa boa, tá ok? Então, espalha pra todo mundo nesse comecinho do vídeo. E eu quero pedir também, se você não for inscrito no canal, pra você se inscrever, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais, chamando todo mundo pra vir fazer parte da nossa família aqui no canal, tá ok? Bora lá! A Patrícia me mandou esse aqui, um outro vestido que é muito fofo, e esse vestido tem tudo que eu gosto e que tá em alta. Combinação de cores diferentes, alegres e principalmente as listras. Ele é longo, tem um modelo bem simples, aqui em cima ele tem esse detalhe de frente única dele, que é maravilhoso. E é uma combinação de pontos bem simples, você vê aqui embaixo ele tem padrão de pontos leque, padrão de pontos altos, casinhas, pontos baixos, pontos altos, casinhas. O diferencial que você tem, como que faz pra colocar tanto ponto diferente numa peça só? Linhas muito finas. E aí, depois desse e-mail da Patrícia, eu acabei pesquisando um pouco mais, descobrindo que algumas marcas, aliás, as maiores marcas da Europa, tem o hábito de lançar algumas pré-coleções em miniatura. A maior parte dos estilistas fazem isso, eles fazem suas peças em miniatura, e depois das peças feitas em miniatura, que são as peças piloto, elas vão para os ateliês e aí as costureiras executam uma peça de tamanho real, que é o que a gente vê na passarela. E assim tá sendo também com algumas marcas de crochê, de rainmade, que são feitas à mão, que também circulam na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem desfiles de rainmade, que são peças feitas à mão, infelizmente, que é uma pena, porque tem tanta peça linda, tem tanta artesã criativa, que a gente merecia ter uma semana de modas voltadas só para o artesanato. Infelizmente não temos, né? Falta esse incentivo para se fazer, mas seria muito legal. E lá acontecem essas semanas de modas voltadas para o artesanato. Eu já vi várias, não só lá, mas em várias regiões, no México, na Argentina tem também, tem vários lugares que tem. Mas voltando para o vestido, ela me mandou essa foto e pediu para ensinar a fazer esse vestido e o outro que eu falei para vocês. Esse vestido dele é muito fácil, tem uma combinação de pontos bem diferenciada. Se você olhar aqui embaixo, ela começa com um ponto bem rendadinho, vai misturando pontos. E de tempos em tempos ela repete o padrão de pontos, tá vendo? Dá para a gente fazer em tamanho real? Dá sim. Como que a gente consegue fazer em tamanho real? A gente vai conseguir fazer em tamanho real usando fios mais grossos. Provavelmente essa peça aqui foi feita com linha de peça pontar, ou com outro fio mais fino, não sei. Existem fios mais finos na Europa, que no Brasil a gente não tem. Mas essa receita é uma receita ucraniana, da Ucrânia, que eu já vi, ou é da Rússia ou da Ucrânia, é um lugar assim, não lembro. Já vi essa foto antes no meu Flickr, que é uma rede social só de fotos, e é muito lindo. Lá tem muita coisa legal, tem muita coisa salva de lá. E dá para a gente fazer. Usa as linhas muito finas e essa boneca é uma BJD. Detalhe, qual o tamanho dessa BJD? Eu creio, eu imagino, que pelo tamanho dessas perulas cadernal no braço aqui, ela seja pelo menos uma daquelas de 45 a 50 centímetros. Tem BJD de até 60 centímetros de altura. Eu acho que deve ser uma de 45 ou de 50 centímetros, mais ou menos. Eu creio que seja. E dá para fazer em tamanho real? Claro que dá. É só você usar fios mais grossos e repetir mais vezes as sequências de carreira, que você vai ter a sua peça pronta, finalizada, linda, maravilhosa. Só usar e abusar e aparecer para todo mundo te ver. Tá ok? Se você não deixou like nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Lembra da nossa live de sexta-feira, por favor. Não esquece que eu chamo todo mundo para participar. E assim, aqui eu uso várias cores diferentes. Minha dica é, use sobras de linha. Se você tiver muita sobra de linha em casa, use todas as que você tiver. Só evite misturar linhas de espessuras diferentes. Por exemplo, eu tenho um novelo de ano e eu tenho um novelo de charme, por exemplo. Posso misturar? Não aconselho que você misture. Ah, mas eu tenho um novelo de ano e um novelo de clé. Eu posso misturar ou de claro? Posso misturar? Pode. Mas eu dou preferência a você usar dois fios de ano junto com um fio para equivaler a um fio de... Dois fios de clé para equivaler a um fio de ano, tá? Muito cuidado para não misturar as espessuras da linha, porque nem sempre fica legal. Às vezes dá um efeito não muito legal, até porque o ponto vai ficar bem maior, vai ficar mais pesado. Tem tudo isso para não dar efeito na sua peça, tá ok? Usei sobras de linha. Mas eu quero comprar a linha para fazer. O que eu faço? Compre um novelo de cada cor que você preferir e trabalhe à vontade, gente. Dá para fazer para qualquer tamanho. É só você ir adaptando. A gente pode usar o molde base? Pode. A gente pode usar aquele molde base que a gente já fez aqui no canal, que eu já ensinei. E você também pode, se você já tiver prática, você vai começar com uma correntinha da linha do quadril da sua cliente. Começando aqui pela borda. Trabalhar até chegar na altura do quadril. Chegou na altura do quadril, comece a diminuir para chegar na altura da cintura. Fez a altura da cintura. Aumenta um pouquinho para dar a largura do busto. Em seguida, trabalhe o comprimento da cava. Finaliza aqui em cima. Faça os acabamentos e alça para prender no pescoço. Fez isso. Está feito o seu vestido. Não tem trabalho. Basicamente, foi isso que a gente vai fazer. Eu aconselho que se você quiser usar o molde, use. O vestido vai ficar muito mais bonito. Vai ficar muito mais um efeito. Com acabamento muito melhor. E eu tenho certeza que seus clientes e seus amigos vão ficar muito maravilhados. Outra coisa. Como é que eu posso aumentar? Você pode repetir por mais vezes essas carreiras de pontos. Estou só fazendo essa carreira aqui, por exemplo. Essa carreira de ondinhas. Claro que eu só fiz uma carreira. Quero fazer maior. Põe uma carreira de ondinhas alternada. Exatamente. Eu vou explicar como que faz para deixar alternada. Ah, eu tenho uma carreira de ponto folha aqui. Ah, na próxima carreira eu posso fazer outra carreira de ponto folha. Vai ficar legal. Eu tenho só uma carreira desse aqui. Posso fazer mais uma? Pode fazer. Faz mais uma. Ah, aqui eu tenho esse negócio aqui. Posso fazer. Pode fazer. Vai alternando. Vai criando. Solta sua imaginação. E as cores? Invente. Combine as cores que você achar legal. Passa com duas cores. Ah, posso fazer só uma? Posso fazer só uma? Uma coisa legal que eu garanto a vocês vai ficar muito boa e muito em alta. É se você deixar uma fenda nas costas do vestido. A fenda tanto serve para você conseguir caminhar, como vai servir também para você conseguir ter um efeito mais sensual na peça. Fica muito legal. Está muito em alta a fenda. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Tá ok? Amanhã a gente vem com um passo a passo executando esse vestido. Creio eu que em um único vídeo eu vou conseguir executar ele. Pelo menos, acho que em um vídeo eu consigo fazer ele inteiro. Vou tentar fazer em um único vídeo. Até porque são poucos os fazões de pontos. Não são tantos assim. Ainda bem eu não vou fazer a peça grande, gigantesca. Porque tem uma hora, uma hora e tanto de vídeo, né? Mas eu vou fazer a peça da melhor forma que eu puder para vocês. Ok? Para quem não curte as miniaturas, meu amor, me desculpa. Mas é o que eu posso fazer. Porque é um jeito de você aprender a fazer as peças fugindo daquela mania de contar a carreira. E eu estou muito feliz com isso. Recebi um e-mail agora há pouco, lá de uma inscrição no blog, que eu gosto da forma como ensino. Que realmente o crochê é um artesanato. Eu vou deixar o print do e-mail que ela me mandou lá no meu stories no Instagram. Então quem quiser ver, vai lá, confere. Eu fiquei muito feliz de receber. Também fiquei muito feliz com a mensagem que a Patrícia me mandou. Beijo grande para ela. Beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus e amanhã a gente começa a fazer o nosso vestido. Ok? Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.